A terceira edição do Agrofórum, que tem como objetivo discutir as tendências do agronegócio, aconteceu hoje em São Paulo. Neste ano, um dos destaques foi o 5G no agro. Mercado de capital, sustentabilidade, infraestrutura e tecnologia em campo. Esses foram os principais temas abordados no evento. André Esteves, presidente da BTG Pactual, organizadora do Agrofórum, abriu os debates com uma palestra sobre o cenário econômico e político brasileiro. O Brasil, este ano, vai crescer perto de 3%, que, por si, não é um resultado que pode necessariamente encher nossos olhos. Agora, do ponto de vista relativo, é um dos resultados mais espetaculares da nossa história. A gente, internamente, a taxa de juros saiu de 2% para 13,75% por uma correta política do Banco Central. Grandes nomes do mercado e autoridades estiveram presentes. Entre eles, o ministro da Comunicação, Fábio Faria, que destacou as possibilidades e mudanças com a chegada do 5G no agronegócio. Então, a gente não vai ter mais desperdício de tempo, de nada. Então, o 5G vai trazer todo esse tipo de tecnologia para que você, dentro do seu escritório, consiga monitorar tudo. Então, você vai conseguir sair fisicamente, não vai precisar muito fisicamente mais para as fazendas. Você vai conseguir, de casa, ali, do seu escritório, conseguir monitorar tudo e operar tudo à distância, remotamente. E a gente vai ter um ganho de escala muito grande. A gente estima que o agronegócio possa crescer entre 10% e 20% com o 5G. Logística e infraestrutura foram os temas abordados pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ele destacou a importância da construção de novos portos para ampliar o comércio internacional. É importante a gente ter essa visão, quando fala de agro, a gente ter outras alternativas, que não seja somente o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá, para exportar a nossa produção. Então, o esforço nosso, por parte do Orçamento Geral da União, é procurar, então, fomentar esses outros eixos acima ali do Meridiano 16. Para falar sobre o crescimento sustentável do agronegócio, participaram do painel representantes da JBS, Raizen e Agropalma. O CEO global da JBS, Gilberto Tomazzoni, destacou que o modelo é benéfico não só para o meio ambiente, mas também para as empresas. Eu acho que vai ser a maior transferência de renda que a gente vai ter, essa revolução verde para o agro, porque, além de a prática de práticas mais sustentáveis, aumentar a produção, vai ter uma renda adicional que é a venda de crédito de carbonos. Então, assim, eu acho que o agro tem que abraçar a causa e acelerar esse processo, porque esse é uma grande geração de riqueza. O que é um ao meio ambiente wyb orbiting星in, vamos lá. Vamos lá.